Música 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 Salvações Netwebáticas Eu sou Netwebers Tu estás no canal Netweb System E vamos começar Firecry 5 E já estou a desbloquear as cenas do Ubisoft Club Ok temos aqui a Montana Que é o sítio onde isto vai se desenrolar Vamos pegar aqui no comando Ali está a cena Uh que brasa Senhora Mais uma cena desbloqueada Estão um gajo Falar muito bem E mais uma vez uma igreja Está brasa Ninguém os tomou a sério Religiões Religiosos Ok Nós vamos discretamente Nós estamos a gravar isto com permissão Já apanharam tudo Comunicações O pessoal todo da vila Desta zona E até os policias foram corrompidos pela religião Estão por conta própria Porque isto está isolado mesmo Ninguém acredita que isto existe Grupos destes Ninguém acredita que isto existe Grupos destes Ok a gente está a gravar isto que não devia E o gajo está a descobrir Ai já fomos Ai já fomos Ai já fomos Carassas Carassas pá É isto que Far Cry de Ubisoft Causa logo o primeiro impacto O vilão é mesmo vilão Na tapa brincadeiras Portanto Temos aqui O gajo tem uma estátua dele Carassas O gajo tem Uma estátua dele Ok Temos aqui o Sheriff Temos o Marshall Ok Antes de correr bem Temos aqui então O mandado de O mandado de prisão Portanto vamos prendê-lo Portanto ele está a avisar-nos Para a gente não se meter muito Com o líder Mas nós vamos lá prendê-lo Portanto vamos meter mesmo na toca do lobo Está muito confiante este gajo Isto só pode dar porcaria daí Não tem nenhum problema Não deixa eu me saber Ok 10-4 Ok Talvez nós deveríamos ter levado a Nancy Along com nós Em vez de a Proby Os Peggys não ia ficar com ela Pratt Por que você continua a chamá-los Peggys? Project at Eden's Gate P.E.G. Peggys É o que os locais chamam É o projeto deles Portanto o grupo Os soldados do culto vão nos chamar Peggys Ou Peggys Não percebi bem Estes com medo curveus Estamos aqui Para lá Colocar Ok estamos a descer, estamos a descer. Ok já está. Portanto se chama a Guardia Nacional se não ouvires nada durante 15 minutos da gente. Portanto bora lá. Portanto as armas guardadas, ficar perto uns dos outros. Ok tudo atendido. Bora lá. Fiquem calmos. Ok bora lá. Este Marshall não sei. O gajo é muito... Fush. Equipe your new weapon at any shop in the world. Bora lá. Já estamos a andar exatamente. Ok bora lá. Estão à frente. Eu sou o rookie porquê que eu vou atrás? Os seus me agarram por trás. Olha o que as delanças chamas. É bem eu não gosto muito de tudo isto. Isto cara tem que pôr legendas nisto. E já tenho que pôr aqui options. Audio de vídeo. Elix. Subtitles. Ok. Mens. On. Ment off. É. Ment off. Isso mais chato. Coisa. Está tudo. Aí está. Pronto. Bora lá. Isto é que há um aspecto. Olha aí os sacos e cenas. Os badges portanto os emblemas, os crachás, eles não respeitam nada. Os gajos além de tomar conta da gente. São os de cães. Cães a ladrar. Ok. São os de cães a ladrar. Aí está. 9, 7, 6, 5, 4. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Vamos para onde é o gajo. Oh. Está. Mais um aviso do xerife ao Marshall que está muito empolgado para esta detenção. A gaja fica a proteger cá fora. E nós vamos atrás do xerife. Relaxa, xerife. Você está a pegar o seu nome no papel. Você vai estar bem. Ah. Isto merece o teu número. Isto é que era. Olha para estes. Olha lá grelas lá em cima. Oh caraças. Todas as prescritas. Já está tudo a olhar para nós, meu. Já está tudo a olhar para nós. Daí. Oh. Isto não vai dar boa. Isto não vai dar nada dito. Isto não vai dar coisa boa. Isto não vai dar coisa boa mesmo. Eu já apontar gajas e tudo. Chinocas. Oh. Opa. Opa. E o gajo está a ser casaco. Isto vai haver porrada já. É. O gajo tem um mandato de captura de prisão, neste caso, por suspeita de violação e de rapto. Oh pá, oh pá, oh pá, é os todos a juntar, oh pá, oh pá, vê os gajos lá atrás! Há gajos lá atrás Quem é aqueles gajos lá atrás, são tipo os Bosses? Vá. Uma gaja também? Vá. A gaja está descalça meu. Ou não? Oxe, eles vão me preparar qualquer porcaria quando a gente sair daqui. A sério. Isto está a mexer há muitas tur... Aí. Ah, gaja como a gaja está? A gaja bailarina aqui? Vá ver. Step full. E eu vi. Olhe os gajos lá atrás. Estes são os principais, de certeza. Oxe, a ti vai caber a mim prendê-lo. Rook. Eu toque esse filho de puta. Sim, Marshall. Como é que eu faço isso? Deus não me permitirá que tu me leves. Ok. Já está. Já está. Eu vim à primeira, meu. Caracas, meu. Oh, shit. Vai começar, pessoal. Prendemos o gajo. Acho que não devíamos ter feito. Acho que não devíamos ter feito. Vamos lá então. Vamos lá. Temos que escoltar o Joseph, o líder, até o helicóptero. Ele vai sair no helicóptero com gente. Não abres essa porta. Oh, shit. Olha os gajos já com os jips. Olha os gajos já com os jips e todos armados. Caracas. Oh, caracas. Não vai correr nada bem. Mas isto é que há uns gráficos aí para isto. Está muito bom. Avaritia. Avaritia. Ui, o Marshall está muito nervoso, meu. Face de dia. Eu sou um Marshal Federal. Estou pedindo-te de voltar. Oh, isto vai correr-te a matar as pataradas. Já está. Estavas a estar perto aqui. Mas... Vai embora. Olhem os quartos para cima. A sério. Montreal e Toronto. Os melhores... Para mim são os melhores estúdios da... Não vai sofrer. Vá, bora lá. Olhem os gajos. Ai, os gajos de posto no helicóptero. Ai, parecem ser zombies, meu. Olhem por isto. Olhem por isto. Tomé. O Marshall estava ansioso por estar para o rato dos gajos. Olha, o gajo vai matá-lo. Vai matá-lo. Vai matá-lo. Encher. Olha aí. Olha aí o zombie. Oh, caracas. Olha aí. Olha aí. Olha os gajos a subir para o helicóptero assim. Olha aquele gajo lá à frente. E a gaja aqui de lado. Olha. Oh, oh, oh. O gajo mandou-se para Helios. Já foi isto. Estamos aqui! Estamos aqui! Oi, 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 oi. A segunda segura 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 segura. Tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica! Isto foi muito real. Foi muito real. Foi muito real. Aí está. Far Cry 5 pessoal. Far Cry 5. Muito fixe. Muito polémico. Muito, é pá, MC Está muito bom este começo Do tipo, causa mesmo aquele medo Do líder É isso que os jogos de Far Cry e que o Ubisoft Faz bastante bem nos jogos de Far Cry Logo ao início, causa aquele pânico É que o vilão É mesmo vilão, é mesmo mau É mesmo Maluco, crazy Ok, estamos além, será que a gente vai ter que chegar aqui Temos aqui o Marshall, temos a Gaja O gajo está a cantar, meu O gajo está vivo, o gajo está Olha, uuuuh 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 Vais-me beijar aqui, meu Ai, 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 ai Teus olhos, partiste os olhos, vejo As tatuagens de Angelina Passarinhos e irmãos Cruz Eu sei o que disseres, pá Mas isto, foram os teus capangas, não foi God O que fez? 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 A Gaja está feita com ele Epá, cheias das malda boca, meu Está tudo a correr segundo o plano de Deus, eu continuo aqui, o primeiro selo foi quebrado, o colapso começou, vamos ter tudo o que precisamos, vamos preservar tudo o que queremos, e vamos matar todos aqueles que se metem no nosso caminho, oh caraças, e estes, oh pá, vamos ter que sair daqui pá, pessoal, bora lá, oh, olha os meus projetos, olha eles vão levar a gacha, você vai levar a gacha, oh tá, não, não, vou violá-la, não, 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 ela não me esgotou, dá o número, sério, ela não me esgotou, dá o número, não, dá-me uma raparinha, não, 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 ajuda me, ahhh, não, 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 márcio-lo, estamos cheios aqui, Jesus Cristo, calma-me falar de religiões, ué, ufa, 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 como é que a gente sai, como é que a gente sai, como é que a gente sai, e não consigo mexer, meu, eu não consigo fazer algo por comando, a sério, oh eu gosto, está a ver, yes, yes, vai vai, sai 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 abra abra abra, abra abra boom boom skype yes. you can't have a Percy ja bora, bora 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 bora, corre ,corre, corre corre, hein, a game play... woot fantástica transição bora...ai que gráficos espetaculares levar tivos, levar tiros bora 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 corre coro, no máximo poderes corre aquele risquinho é quê é dos estarem a ver além do acampamento não está aqui ninguém, ok. E o rio, a água está muito bom. A cena da lua, muito fixe. Pessoal, geograficamente está um espetáculo. Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Está ali um, está ali um. Olha, o que é isto? Ok, isto tem uma barra em que eles nos podem ver e presenciar através dos sons e movimentos que nós façamos e através da visão. Temos aqui uma pá. Portanto, temos que ir aqui escondidos e o gajo vai levar já uma pázada. O que é que ele vai dizer? Alguém montou um colega dele? Oh, cala-te meu, cala-te. Cala-te lá com isto, já estás a dar muito espetáculo. Ok, temos uma arma. Temos uma arma bastante boa. O que é isto aqui? Uh, ataque baseball! Arma clássica meu, arma clássica. Loot. Ok, temos munições para arma. Vamos aqui para a janela. Oh, isto ainda foi alto. Vamos lá correr. Ah, que pirilamos. Está além uma fogueira. Está além de gajo. Está um, dois. Está além de dois gajos. É capaz de disparar se sou capaz de aterrizar. Ou se não sei. Ok, temos os binópolis aqui. Isto é para os marcar. Ya. E agora. E há gajos ali pendurados naquela ponte. Vamos lá experimentar o taco. Temos que encontrar o Marshall na trailer house. Ok, bora lá. Aí, bora. Toma! Tome! 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 Vais precisar de um binópolis para a coreça da cabeça. Ha, ha, ha. Boa, vai. Ok. Oi, oi, oi. Sabe que eles não nos ouviram? Eles estão perto. Eles estão perto. Eles estão nos a ver? Como é que eles não nos vão ouvir? Como é que eles estão? Temos que ir para aquela zona. Oh, eles estão nos a ver. 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 Oi, 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 oi. Não sei onde é que eles estão. Vamos. Bom, aqui. Que é aqui o objetivo? Não há aqui ninguém pois não? Não há aqui ninguém? Não. Acho que não. Isto aqui é o que é munições? Munições. Vamos apanhar tudo. Ok, handgun. Rifle ammo. Ok, munições é fixe. Não há aqui ninguém e tal. Vamos jogar uma outra vez que é muito fixe. Agora é melhor ir de arma na mão senão... Vamos, levamos nas trompas. Vamos, então, 5 metros. Portanto, o Marshall deve estar aqui dentro. Bora lá. Entrar. Tudo escrito. Oh, 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 oh. Oh, dammit. Cala-te com o Jesus Christ, meu. Come on, come on. Depois eu logo vim. Chego de rumo. Não atacar ninguém. Rumo todo cheio de postas e o caraças. Oh, Jesus. Eu não tenho a vergonha. Não tenho a vergonha. Mas para de falar em Deus, meu. Oh, f***. Olha, lá está a família. Lá está a família de malucos. E a família de malucos. Assim gosto mais, a pistola não me estava a dar jeito nenhum. Uma estrada, ok. Ok, 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 ok. Sim, 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 sim. Estão me vão descalar meu, estão me vão descalar. Oi, já estão a disparar meu, onde é que eles estão? Não fiz ninguém. Vai começar agora. Ora lá, ora lá, onde é que eles estão? Oh, onde é que eles estão? Estão vendo a floresta. Olha ali um, olha ali um. Oi, oi, estou a levar a títulos, estou a levar a títulos. E o rico deste arma é tão mau meu. Mais, mais, está aqui outro. Toma, toma, toma. O gajo até é bom, não sei para onde. Olha, mas o gajo ainda está vivo. Já foi, já foi, já foi, já foi. Tem a cabecinha de fora moço. Tem a cabecinha de fora. Já foi, já foi, já foi. Olha, o mar só está lá fora meu. Não há ninguém. Vai, vai buscar, vai. Já, já, vai buscar a carrinha, vá. Que eu protejo. Olha aí, olha aí. Toma, já foi, já foi, já foi. Uma gaja. Foi, 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 foi. Careca. Dá para mover no coiso e tal. Para não correr na suspensão. E Carolina não deixou em frente. Valeu, sim. Para continua em frente? Raindo, sis them! Está em frente! Está em frente Bambi! Está Bambi e Bambi lá! Vamos lá para a frente Isto tem uns gráficos do carasso Olha ai! Tanta gente aqui! Já matei um! E acertar nesta pecaria! Bela altura para carregados meu! Ficou assoura! Agora vem as gibs! Tentar acertá-la no condutor! Boa! 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 É isso! Olha ai! Porque já usamos a vida Portanto temos de sobreviver ao objetivo Está muito intenso! Oh! Eu ouvi a palavra dinamite! Sim! Dinamite! Bora lá! Dispara! Bora! Foi muito cedo! Não há apanhado ninguém! Tem que apanhar um jipe! Será que fui eu? Agora é que dá! Agora é que dá! Foste! 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 Yeah! Maniquit! Onde é que dá o avião? Onde é que dá o avião? O quê? Eles dão o avião! Eles dão o avião! Oh my god! Onde é que dá o avião? Está o headshot! Na falha! Sai da frente! Sai da frente! Sai! 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 Maniquit outra vez! É pá! Desgastar todos! Desiste logo uma pessoa sem vida! Bora! A minha esquerda! Esbarrou-te a carrinha! Olha aí! Bora! Bora! Bora, 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 bora. Boa, 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 boa. E não se vê nada, pai. Não se vê nada. Não se vê nada. Olha aí, oh. O caso veio morrer com um ente inimite. Ai, safamos de boa. E agora, uma ponte. Eu gosto da bomba de treinadora. Bora, 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 bora. Espada, 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 espada. Não requeréis, pá. Espada, espada, espada. Boa, 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 boa. Oi, bombas. Bombas. A sério, bombas. Oh, pá, bombas. Basta água agora. Já. Mas já lá vai, pá. Vê atrás do... Olha. Aí, pá. Bora lá, bora lá, bora lá para cima, para cima. Bora. Bora, 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 bora. Estamos a acordar, ok. Havia dois na carrinha. Vejam os bermas. Vejam... Olha apanhar o Marshall. Toma. Olha se acho que eles ligam isso, pá. Quem é este cajo? Ui, 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 ui. Quem é este cajo? 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 Ok. Uma casa. Estou de cabeça para baixo. Supostamente vou ao colo do lugar deste. Ok. Está aqui um túnel, umas casas. Um vez assim mais nada. Ok. Olha que eu estou. Estou amarrado? A sério, estou amarrado à cama. Pessoas... Também não tenho a cama feita. Estou amarrado. Olha o cara aqui. O mundo é uma diagonal. E eu sou um ponto de balança. Ok. Você sabe o que isso significa? Ok. Significa que as ruas já foram fechadas. Significa que as ruas já foram fechadas. Significa que as ruas já foram fechadas. Significa que não há segredos que vão sair desta batalha. Mas, principalmente, significa que estamos todos f***s. Sim. Está a palavra colapso outra vez. E eu acho que o mundo está chegando agora. Estão esperando por isso. Há anos. Esperando por alguém que... Vem a seguir e... Fulfill a sua profecia. E... KICK OFF THEIR GOD DAMN HOLY MORRES. Portanto, preencher os ideais dos gajos. Para começar em uma guerra senta. O que? A coisa mais inteligente para eu fazer... É só fazer a mão que você é. F***. O. F***. 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 F***... F***. F***. já fomos ah não ah o gaj é amiguinho vamos queimar o uniforme ok ok vamos ter umas roupas novas e depois vamos ter que o gajo é isso lá está aquela cena que eu estava a ler the world is a diagonal and i am the balance point está fixe a palavra portanto vamos mudar vamos parar então o vídeo fica então o inicio de Far Cry 5 tivemos um grande inicio portanto tivemos um líder maluco que transformou esta esta terra com crenças religiosas para o seu propósito envenenou a cabeça das pessoas com esta cena de do seu próprio deus da guerra santa de collapse esta cena que ainda vamos pesquisar bem e ver o que é que consiste este vídeo está em inglês porque eu vou jogar o vídeo em inglês para não estar a receber comentários do tipo porque é que não jogas em português brasileiro porque eu não sou brasileiro sou português como este jogo não tenho português podia pôr as legendas pelo menos podia mas depois também recebo o comentário tipo ah já estou a ver em português no outro youtube que eu gosto muito e que já trouxe essa série e já está a trazer essa série também blá 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 dê uma oportunidade aos mais pequenos também portanto eu vou fazer em inglês para tentar chegar um público fora de portugal porque basicamente em portugal vêm sempre os mesmos e me dão oportunidade aos mais pequenos far cry 5 é um dos grandes títulos de ubisoft para este ano portanto vamos ver o que é que pode ser daqui eu espero um grande jogo portanto 50 likes para o próximo vídeo se não ficamos por aqui e o próximo vídeo já não vai ser comentado é só este porque é o início net web is off raza i was chosen by god i have apostles i help the blind to see i save souls but unlike the chosen one sent before god will never let you take me this world is on the brink don't you understand what we're trying to build and now the collapse is upon us we will take you willingly or not begin the reefing the cult stealing our land kidnapping our friends this is our home i thought if we could just hang on edens gate would just go away they've been waiting for somebody to kick off their goddamn holy war you need to build a resistance make no treaty with them and show them no mercy and show them no mercy if we stick together cult will never break us what god gives no man can take away no no yeah no 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 Beat it Beat it Beat it